Carolina de Gelandes reage após ser comparada à nova do pai dos filhos, tóxico e sem noção. A mãe dos seus filhos sentiu-se na obrigação de responder, no entanto, a uma seguidora do ex, que comentou a publicação da seguinte forma, Tens Ares da Carolina. Ora a artista não terá gostado da comparação e a tirou, o pai dos meus filhos assumiu uma relação e há logo um comentário a dizer Tens Ares de Carolina. Isto é tóxico e sem noção. As pessoas não são personagens da internet, são de carne e osso e têm as suas vidas. Desejo ao Diogo, como sempre, o melhor do mundo e é esta relação também. Vivam e deixem viver. Escreveu, atestando que as pessoas têm direito à felicidade.